O sistema é... Com essa frase, o protagonista de Tropa de Elite, Capitão Nascimento, expressa sua frustração e desilusão com a corrupção sistêmica presente nas instituições brasileiras. Essa frase resume também a sensação de impotência que o Capitão sente ao enfrentar um sistema que parece impossível de mudar. Mas o Capitão Nascimento não está sozinho. O sistema também está aprontando nos Estados Unidos. Depois de tentar matar Donald Trump, ele aposentou Joe Biden e escolheu sua nova representante, Kamala Harris. E quem fez uma análise perfeita do sistema atuando nos Estados Unidos e aqui foi o Caio Coppola, num comentário que deixou seus colegas esquerdistas na CNN desesperados. Agora que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi desistido da corrida eleitoral pela Casa Branca, a vice-presidente, Kamala Harris, conquistou nesta segunda-feira o apoio necessário de delegados para nomeação na Convenção do Partido Democrata. A candidatura da Kamala tem o apoio dos 23 governadores democratas, de 87% dos senadores e de 83% dos deputados do partido. Isso sem falar do Satanás em pessoa, George Soros, e do Satanzinho Júnior, o filho do Soros. O Obama não está entusiasmado, mas com o apoio das famílias Biden e Clinton, é quase certo que Kamala será a primeira mulher negra, empoderada e diversa a ser derrotada pelo Trump. O carnaval da mídia em cima dela deixou bem claro que o sistema já tem sua candidata. Jornalistas e artistas em todo o mundo se agarram desesperadamente a Kamala, como a Samia Bonfim se agarra a um hambúrguer duplo com bacon e cheddar. Já o ex-presidente Donald Trump não parece muito impressionado. Ele afirmou, no último domingo, que considera mais fácil enfrentar Kamala Harris nas próximas eleições presidenciais do que teria sido derrotar Joe Biden. As pesquisas parecem confirmar esse pensamento do Trump. Todas mostram o laranjão com uma larga vantagem. De todo jeito, é preciso muita cautela, por um simples motivo. Kamala, se tiver sua candidatura chancelada, será a candidata do sistema. E o sistema, como dizia o Capitão Nascimento, é... O comentarista da CNN, Caio Coppola, deu uma breve aula sobre a situação e fez um paralelo muito pertinente com um certo país bananeiro e um certo pinguço em 2022. Olá, Basília. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Olha, eu creio que o Trump tem mais chances, mas a questão que não quer calar é outra. Será que a Kamala pode derrotar Trump? E a resposta é sim, claro que pode. Porque o sistema quase tudo pode. E Kamala Harris, vice-presidente de Joe Biden, é a candidata do sistema. Para entender a dimensão e o peso desse apoio, é só a gente resgatar o que aconteceu aqui no Brasil, na eleição presidencial de 2022. Naquele pleito, o Lula era o candidato do sistema. A elite acadêmica estava com o Lula, inclusive forjando números falsos sobre a fome no Brasil. A classe artística em peso também estava com o Lula, militando nos festivais, colaborando em música de protesto, se engajando em polêmicas artificiais. O mercado financeiro, aquela turma dos grandes fundos da Faria Lima, estava com o Lula, minimizando os riscos de déficit fiscal, de endividamento público, de interferência nas estatais. As big techs estavam com o Lula, restringindo o alcance de publicações, desmonetizando influenciadores conservadores e liberais nas redes, assim como a grande mídia, que também estava com o Lula, incluindo a emissora de maior audiência no país, o principal canal por assinatura do país, o jornal de maior circulação no país e a principal agência de influenciadores digitais do país. O apoio ao Lula era tão grande que parecia até que os altos tribunais estavam fechados com ele. Claro que tudo provavelmente foi uma grande coincidência, mas vejam só aqui a coleção de decisões judiciais favoráveis que beneficiaram o petista. Então, primeiro, súbita mudança de entendimento sobre a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância, aquela decisão que possibilitou que o Lula realizasse o seu check-out da suíte da Polícia Federal após 580 dias de hospedagem. Outra, a mudança processual retroativa na ordem das alegações finais, mudança no entendimento sobre a jurisdição dos processos da Lava Jato, o reconhecimento da suposta parcialidade de um juiz de primeira instância, juiz cujas sentenças foram reformadas em segundo grau para aumentar as penas inicialmente impostas. Censura a documentários, matérias da imprensa e postagens que tratavam de assuntos sensíveis à campanha petista, inaugurando aquele conceito de desordem informacional. Sanções de mordaça contra influenciadores que tiveram aí as suas contas, os seus perfis indefinidamente suspensos, sem qualquer previsão legal. E aí, finalmente, inelegibilidade do seu principal rival político, o principal rival político do Lula, por denunciar supostas vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação numa reunião com embaixadores antes do período eleitoral. E aí, tão logo o Lula chega ao poder, ele despesa já mais de 10 bilhões de reais em projetos artísticos e culturais, que é um aumento superior a 300% em comparação com 2022, ele bate o recorde de publicidade oficial do governo eleitoral, ele aumenta em 60% o valor investido na principal emissora do país, ele volta a anunciar em jornais e sites militantes, e ele escolhe para o Supremo Tribunal Federal, aspas, amigos, companheiros e partidários, fecha aspas, coisa que ele havia solenemente prometido não fazer. Mas essa é a força do sistema. O sistema é capaz de tirar um homem do cárcere e reconduzi-lo à presidência da República, acompanhado por um vice que descreveu essa hipótese como uma volta à cena do crime, fecha aspas. Portanto, nunca duvidem da força do sistema, seja ele aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. E Kamala Harris é a candidata do sistema por lá. É um sistema que acaba de cuspir Joe Biden depois de espremê-lo até o bagaço. Tão logo não foi possível disfarçar a lamentável condição física e mental do presidente americano, antecipou-se um debate presidencial, propositalmente, e ao longo das semanas o dinheiro parou de fluir na campanha democrata, a pressão aumentou e Biden foi convencido a desistir de uma derrota certa, como bem colocou o meu estimado debatedor. O sistema nunca, nunca se importou em ter um presidente inapto. O que o sistema não quer é perder acesso ao poder. E agora vocês podem escrever. Essa mesma mídia que ignorava solenemente os problemas de senilidade do Joe Biden vai se voltar contra o Trump em razão da sua idade avançada. E por tabela vai passar a ignorar também solenemente o fato de que a candidata democrata mentiu para o povo americano sobre o estado físico e mental do seu comandante em chefe. Então realmente a Kamala é uma fortíssima candidata à presidência dos Estados Unidos e o sistema já voltou a despejar os seus milhões de dólares e as suas manchetes positivas para embalar mais essa candidatura democrata. Eu também acho que o careca esquerdista ao lado do Coppola pediu para ir ao banheiro depois dessas colocações. Aliás, o melhor do vídeo é a cara de nojinho dos colegas militantes do Coppola. Eu tive que ficar voltando o vídeo porque a cara deles até tira a minha concentração. Agora, quanto ao que o Coppola disse. Significa que nem vale a pena mais votar? Que o sistema bota lá quem ele quiser? Não. Mas significa que não podemos baixar a guarda um só minuto. O sistema foi derrotado na Itália com a vitória da Giorgia Meloni em 2022. Na Argentina com a vitória do Millen em 2023. Nas eleições para o parlamento europeu este ano, com um tsunami de votos para a direita em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Holanda, Suécia, Bélgica e outros. Se tem alguém que pode dar sequência a essas vitórias contra o sistema, é o Trump. E a própria vitória dele enfraqueceria o sistema em outros países, como o Brasil. Além disso, Trump tem uma grande vantagem em relação a Bolsonaro. Nos Estados Unidos não tem urnas eletrônicas mágicas e nem xandão. Sim, a mídia e o pessoal do dinheiro estão contra ele. Mas as instituições ainda são sólidas e funcionam, por mais que tenham gente de esquerda infiltrada. Prova disso é que mesmo com toda a perseguição judicial feita por um tribunal de esquerda de Nova York, a Suprema Corte acabou fazendo prevalecer o direito de Trump concorrer à presidência e ficar em liberdade. A atuação da nossa Suprema Corte foi fundamental para a vitória do Lula, como o próprio Gilmar Mendes reconheceu. Aliás, o Barroso nem fez questão de disfarçar. Por favor, Barroso, responde para a gente. Perdeu, mané, não há mola. Nós derrotamos o bolsonarismo! Felizmente, a Suprema Corte americana não é um partido político de extrema esquerda, como aqui. A Suprema Corte americana, tanto em 2022 como agora, tem maioria de juízes conservadores. Hoje, ela é composta por seis juízes indicados por presidentes republicanos e apenas três por democratas. O Trump tem um partido forte demais ao seu lado, governadores republicanos em 28 estados, com destaque para os governadores do Texas e da Flórida, fortíssimos. Nos Estados Unidos, são 50 eleições distintas. Cada estado estabelece a forma de votação, faz a apuração dos votos e a totalização, além de permitirem auditoria. Por essas e outras, eu vejo que a situação aqui no Brasil é muito pior do que lá nos Estados Unidos. Na terra do tio Sam, o sistema pode ajudar a determinado candidato, mas aqui no Brasil, quem o sistema quiser, ganha a eleição. O Trump é o grande favorito e tem mais chances de vencer. Aqui no Brasil, ainda que tivéssemos como candidato o melhor presidente da história, Jair Bolsonaro, o sistema fez com que o vencedor fosse o pior presidente da história, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e prejuízo na casa dos trilhões de reais. Aqui no Brasil, o sistema torna a vitória do adversário quase impossível. Lá nos Estados Unidos, torna a vitória um pouco mais complicada. De todo jeito, o Coppola tem razão em estar preocupado. O sistema quase matou o Trump. O que mais ele estará disposto a fazer para se manter no poder? O Capitão Nascimento foi um personagem criado para ser odiado pelo público, mas o tiro saiu pela culatra. O público se identificou com o sujeito que é louco o bastante para enfrentar sozinho o sistema. Na vida real, um outro capitão que enfrentou o sistema e que a mídia também esperava que fosse odiado pelo público, acabou amado pelo povo. Esse capitão é Jair Bolsonaro, o único homem a derrotar o sistema em 2018, após quase morrer. Vamos torcer para que Trump, que também quase morreu, também derrote o sistema esse ano. E aí Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.